olá pessoal boa noite tudo bem estou aqui fazendo agora um coralzinho comer agora à noite como sobremesa eu estava com esse milho guardado na geladeira comprei no sábado eu estava sem tempo aí eu tirei hoje a casca dele agora tá bati no liquidificador aí fui pra academia com meu filho treinar um pouquinho e aí cheguei tomei meu banho jantei e agora estou fazendo aqui um coralzinho de sobremesa aqui coloca um pouco de sal o açúcar já já ele está prontinho eu amo coral muito bom coral é coral pamonha assada pamonha cozida uns tempos atrás eu reuni aqui minha família pra gente fazer pamonha cozida nós fizemos muita pamonha cozida pensa numa pamonha gostosa meu deus nunca esqueci dessa pamonhada que nós fizemos e eu quero marcar outro dia também pra gente fazer de novo porque negócio é bom demais nós fizemos com o açúcar com o ninho isso agora ela 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 aí quem gosta né e coloca canela coloca cravo eu gosto de canela em pó né depois que você coloca no prato aí eu gosto da canelinha fica gostoso uma delícia eu já provei já o doce então eu tenho certeza que ele tá bom acabei derramando um pouquinho aqui ó e tá endurecendo já ó ó ó ó ó que delícia e olha que delícia Eu lembro que quando eu morava na roça Ali Minas Meu pai Fazia Aquela, nós era em oito, oito irmãos Meu pai fazia aquela panelona de curau Aí a gente Pegava aquele prato bem cheio de curau Que meu pai colocava, minha mãe E aí a gente comia Aí a mãe pegava a foice Ou o machado Aí ia pro mato buscar lenha Porque Era tudo a lenha, né Olha que delícia, gente Olha que delícia, gente Rapidinho, ó Aqui tem Seis É, seis espigas de milho Só Olha a panela de curau que dá Que delícia Agora é só esperar ferver, ó Feralzinho Pra ficar de água Um dia eu vou fazer pra vocês É Panelinha goiana Pensa numa coisa gostosa Panelinha goiana Eu aprendi a fazer Quando eu estava com câncer Que eu não poderia comer Nada, né Fiquei muito tempo sem comer Mais de Oito meses sem comer nada E aí Eu ficava no YouTube Só assistindo É Receita de comida Só isso Mais nada Mais nada Como eu não podia comer nada Então Automaticamente A minha mente Só conduzia pra Assistir vídeo de Comida Só isso Eu aprendi uma panelinha goiana Feita no No arado Meu É É show É show Vai frango Vai carne Vai linguiça Vai Um monte de coisa Aí você Faz o arroz Tenho também O macarrão no arado Também Que é Uma delícia Eu vou fazer Depois aí Vocês vão ver Tá Vai ser uma delícia Eu acho que já tá bom Já Tá Fuzinhou bem Né Ó Já tá Fuzidinho Já Vou desligar o fogo Aqui Já tá na hora Deixa eu Respirar Já vou colocar nos pratos Olha que delícia Tudo de bom Né E aí quem faz Tem direito De rapar a panela Né Deixa eu pegar um prato Para colocar essa folha Dentro Depois eu quero Depois eu quero Depois eu quero rapar ela Pega aqui ó Acabou que é da minha esposa Ela falou que ela pode colocar nessa daqui Para ela Deixa eu apostar aqui Deixa eu apostar aqui Vou encher Aí eu coloco uma vasilha menor Para ela Ela gosta de comer aqui Mas aí depois que Esfriar A gente divide Né Ó Uau Estou te deixando com água Na boca Muito gostoso Vou colocar aqui Vou pegar Essa daqui Aqui lá Engraçado Meu filho Geralmente Eu não como não É raro Ele comer Coral Ele gosta de comer Mas é milho pozito Que é uma delícia Também né Eu até ia fazer Esse milho pozito Mas aí eu Falei que Aí a minha esposa Queria O coral E o meu filho Queria O milho pozito Eu falei E agora Entra A mulher Entre a esposa E o filho Vou fazer a vontade De quem Aí eu decidi Fazer a vontade Da minha esposa Que é o correto Que é o correto Antes do meu filho Nascer Eu já conhecia Ela Então Paciência Depois eu Compre E Cozinho o milho Para ele Meu filho É uma benção Tem que reclamar não Tem 24 anos Mas é o meu Bebezão Mas é Trabalhador Guerreiro Eu vou tecer Todo dia Olha só É muito gostoso Agora a panela Eu vou Rappar a panela Né Vou colocar Essa concha Aqui Vou colocar Aqui Coralzinho Vou mostrar Para vocês Aqui Como que ficou Ó Ó que delícia Tá bom Gente Um abraço Para vocês Deus abençoe A vida De vocês E a família De vocês Um forte abraço Se inscreva No meu canal Deus abençoe Vocês Uma ótima noite Fica com Deus